E olha a pisadinha do raqueiro negro todo Mais um sucesso da pisadinha do raqueiro Caem de produções, tamo junto hein E puxa danita é reclãs Oh se não tivesse pandemia Eu tô de quarentena, fiz aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por vento O meu cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Eu tô de quarentena, fiz aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por vento O meu cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Oh se não tivesse pandemia Tava nós correndo gado Piseiro no paredão E nós botando pressão E todo mundo aglomerado Se não tivesse pandemia Tava nós correndo gado Piseiro no paredão E nós botando pressão E todo mundo aglomerado Eu tô de quarentena, fiz aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por vento O meu cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Eu tô de quarentena, fiz aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por vento O meu cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Oh se não tivesse pandemia Tava nós correndo gado Oh se não tivesse pandemia Tava nós correndo gado Piseiro no paredão E nós botando pressão E todo mundo aglomerado Matizadinho do Ate Se é sucesso, a gente toca Mas o sucesso gosta, hein E essa angústia me matando por vento 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 Tchau, tchau.